Maddy hoje já que tá fazendo isso, mano Esquare com nós aí, ó Ah, meu? Eu peguei nessas costas aqui de 12, velho Eu acho que eu tenho as balas Ih, é os caras de novo lá, que estavam lá, os ACNs, golgueses Cuidado, tem um de 12 aí, viu, K&M Move here to get armor Trap trap deployed Boa Cover me regarding Trap trap deployed Tá bom Derrubei o dozeiro ali, ó Dozeirinho mamou gostoso aqui, ó Ele matou foi o ACN, mano É, eu matei um de 12 aqui, ó Trap trap deployed Obrigado Ficou Tem um vindo pra cá, ó Desce não, desce não Tão pulando aqui direto Alguém quer a placa gorda? Vinda Fio lá em cima Trotei drone Alguém roubando um L Conseguiu fugir, ó going up Tô não Não atrapalhando um L Tô não atrapalhando a L Tô não lotando Nossa stable Tem um 10 comigo aqui Ele transportou um cara ai, não sei nem por onde ele foi Ele tinha 10 agora Ele tem que subir agora Aqui em cima Aqui em Broward Alguém quer placa gorda? Estou de boa já Você quer Barrão? Precisa de backup Precisa de backup Aqui na porta Muita bala, muita bala Cara, nem caiu, o cara já está nas minhas costas ai velho Está dando a volta, ele está dando a volta Muito milagre, muito milagre Toma Estituante, estituante O inimigo em limite, o aeroporto está chegando Estou abaixo Estou abaixo Desenvolvindo os inimigos, inimigo está morto O cara toma uma na boca de 12 Apesar que ele estava de KRM Desenvolvindo os inimigos Desenvolvindo os inimigos Desenvolvindo os inimigos Estão abaixo Estão abaixo Desenvolvindo os inimigos Eu quero um médico Olha o helicóptero vindo, solta o médico Solta o médico, estou sem nada Desenvolvindo os inimigos 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 embaixo eu vou ficar subindo e descer não, cordinha não dropou aqui pra baixo comigo dropou aqui pra baixo eu tô sem munição já eu vou ter que ir brabo lá tá aqui em cima eu vou ter uma missão já três caras aqui o cara aí brabo? matei o cara tava de trap parece que tem ele aí ainda tem uma ou não era skin rosa ou brabo? tem cara aqui comigo esse galpão aqui é play parece é bot drop o airdrop está vindo apareceu ele lá na casa azul nossa meu jogo tá voltando cara o meu também tá teletransportando eu vou pegar o L lá eu vou pegar o L lá meu ping tá subindo pra setenta trap depload trap depload enemy enemy down o cara tentou pegar tag aqui ó o cara tentou pegar tag aqui ó o airdrop está vindo o airdrop está vindo olha eles tão tentando pegar a tag que tá aqui dentro ó não já pegou ele pegou a tag do cara que eu matei aqui ó um um e o airdrop muito e o Tem que torcer para esses caras a bater, né? Tem um drop já, vamos atrás dos drops. Vamos. Perdemos tempo, já pegaram. Impressivo. Limparam. Zero bala com vila e cem bala cada vez. Eu também, gente. Eu tô com duzentos só. O bravo tá lagado, velho. Eu tô. Air drop is coming. Pra mim ele tá teleportando? É, eu tô lagado aqui. O meu tá batendo um cento e pouco de ping. Tá lagado. Quer munição de que, ô Barrão? Pesada? Opa pesada aqui, ó. Ué? Acabou as armas? Eu tava transportando tudo aqui também, gente. Tem duas balas miradas e não pegou. Tem outro cara na outra casa aí. Duas balas miradas e não pegou, cara. Nada de dano. Tem duas armas de drop aqui, ó. Não. Conseguiram pegar a arma no drop, hein? Não. Tem uma munição pesada aqui, ó. Quem precisava. Acabou as armas de drop. Eu peguei a munição pesada. Na frente, tem um drop fechado na frente. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Ah, pra mim tá fechado aquele drop ainda, lagado. Não, vamo lá. A gente saiu agora? É. O drop está chegando. Vamo lá. Vamo lá. Eu quero o bala branca, alguém tem? Não tem. Vamo lá. Tá cheio aqui, ó. Vai sobrar. Vamo lá. Se quiser mais, posso pegar. Vamo lá. 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 Quantos porcento está o seu celular aí, Lagado? Não sei se. Dá para jogar mais uma ainda. Ele está travando tudo, né? Ah, mas travando trava com 100 mesmo? Quando ele está descarregado assim, trava mais. O cara está de tanque, velho. A planejada revivada vai chegar em 1 minuto. Obrigado, meu Deus. Cadê esse tanque, velho? Vamos para o L. Mano, Lagado. O esquema é fazer aquelas jogadas lá de jogar safe, velho. Você viu esse negócio lá de ficar querendo rushar e parar para trocar? Mas só se fudeu, né? Não é verdade? É ou não é? É porque acho que esse jogo tem o esquema de sorte também, né? Você parou a negativa dos caras para não se trocar, mas a gente tinha os caras à costa. Como a gente não está de hack e não dá para saber onde está, o certo é ficar na Miguel o jogo inteiro e só trocar na finalização para fechar a partida. A não ser que os caras queiram fazer um jogo ruchadão, tá ligado? De vez em quando. Falaram, vamos jogar ruchadão. É ou não é? Vai na roa e joga. Não foda-se, né? Outra coisa, não sei se vocês repararam, que na hora que nós estávamos trocando lá na... Lá que eu reclamei do Papa Kill lá dele ter caído e não ter falado nada do sniper. Enquanto nós estávamos no cover lá atrás das casas trocando, você reparou que ele estava lá na frente sozinho trocando? Não sei se vocês repararam, Ultron. Mas estava tudo no cover lá atrás, lembra, lagado? Traz as casas ali. Olha que ele morreu, ele morreu lá perto do roxinho lá. Ó, os caras estão de tanque aí, ó. Tem um tanque aqui, ó. Aí, ó, está bem aqui, ó. Vai passar em cima dele. Olha o tanque aí, ó. Dois tanques, velho. Olha o cara aqui em cima, ó. Está solo, será? Não, não está não. Tem cara atrás da pedra. Comigo, comigo, comigo. Muito minhado, derrubei um. Oh, matei a burguesa. A burguesa naquela hora lá, não é? De novo. Matei você de novo. Ai. Aquela hora, sua squad... Ai, que delícia. Aquela hora, sua squad se vingou. Ai. Matou o bebê. Ai, ai, ai. Desculpa, desculpa. Oh, seus parceiros correu, meu? Não, estão aí. Estão arrastando a bundinha no chão aí, de Hs. É, eles jogam bem, que naquela hora... Não sei se naquela hora eles conseguiram pegar sua tag lá na... Você lembra do roxinho que vocês estavam? Vocês estavam no roxinho lá. Lembra que você morreu dentro da casinha lá do lado do roxinho? Seus parceiros que voltou e pegou ainda, ou era outro squad que chegou? Não sei. Não, eles não estavam lá, não. Chegou outro squad lá. Apareceu um. É, chegou outro squad lá e matou nós. Volta, barrão, volta, barrão. Doce vingança. Doce vingança. É, uma hora da caça, outra hora do caçador. Não pode matar a mulher. Não pode matar a mulher na partida. Tem que ser bonzinho quando tipo a mulher. Oh, se inscreve no meu canal lá, dá uma força lá. Brabo, Kodimobini. No YouTube. Isso é gente boa. Não é tóxica. Vocês estão em live? Vocês estão em live? Não, eu faço vídeo. Às vezes eu faço live, mas eu parei um pouco. Faço mais vídeo. Porque live dá muito troll, tá ligado? Os caras ficam pelando pra trollar. Tá bom. Dá uma força lá, brabo, Kodimobini. Olha o cara, a distância, ele tá me matando. Tá subindo, velho. Tá subindo, lagado. Tá subindo. Vamos andar. Tá chorando. Ui, chorão. Mamão. Tomou na cabeça. Você viu como importante é a cara, lagado? Você viu, ele foi com tudo lá. Você só ficou esperandinho. Ele entrou, você top. Olá, meus amigos.